E achando por que deu um fora no Henrique de Ferraz Faz claro que ele é malandro e não vai ficar por trás Pegou sua amiguinha, levou lá pra gominha E foi chacanamanampai, chacanamanampai, chacanamanampai Pegou sua amiguinha, levou lá pra gominha E foi chacanamanampai, chacanamanampai, chacanamanampai Pegou sua amiguinha e foi chacanamanampai E achando por que deu um fora no Henrique de Ferraz Faz claro que ele é malandro e não vai ficar por trás E achando por que deu um fora no Henrique de Ferraz Faz claro que ele é malandro e não vai ficar por trás Pegou sua amiguinha, levou lá pra gominha E foi chacanamanampai, chacanamanampai Pegou sua amiguinha, levou lá pra gominha E foi chacanamanampai, chacanamanampai Pegou sua amiguinha e foi chacanamanampai E achando por que deu um fora no Henrique de Ferraz Faz claro que ele é malandro e não vai ficar por trás E achando por que deu um fora no Henrique de Ferraz Faz claro que ele é malandro e não vai ficar por trás Pegou sua amiguinha, levou lá pra gominha E foi chacanamanampai, chacanamanampai Pegou sua amiguinha, levou lá pra gominha E foi chacanamanampai, chacanamanampai Pegou sua amiguinha e foi chacanamanampai E achando por que deu um fora no Henrique de Ferraz Faz claro que ele é malandro e não vai ficar por trás E achando por que deu um fora no Henrique de Ferraz Faz claro que ele é malandro e não vai ficar por trás Pegou sua amiguinha, levou lá pra gominha E foi chacanamanampai, chacanamanampai Pegou sua amiguinha e foi chacanamanampai E achando por que deu um fora no Henrique de Ferraz Faz claro que ele é malandro e não vai ficar por trás E achando por que deu um fora no Henrique de Ferraz Faz claro que ele é malandro e não vai ficar por trás Pegou sua amiguinha, levou lá pra gominha E foi chacanamanampai, chacanamanampai E achando por que deu um fora no Henrique de Ferraz Faz claro que ele é malandro e não vai ficar por trás E achando por que deu um fora no Henrique de Ferraz Faz claro que ele é malandro e não vai ficar por trás Pegou sua amiguinha, levou lá pra gominha E foi chacanamanampai, chacanamanampai Pegou sua amiguinha, levou lá pra gominha E foi chacanamanampai, chacanamanampai Pegou sua amiguinha e foi chacanamanampai E achando por que deu um fora no Henrique de Ferraz E achando por que deu um fora no Henrique de Ferraz Faz claro que ele é malandro e não vai ficar por trás E achando por que deu um fora no Henrique de Ferraz Faz claro que ele é malandro e não vai ficar por trás Pegou sua amiguinha, levou lá pra gominha E foi chacanamanampai E foi chacanamanampai, chacanamanampai Pegou sua amiguinha, levou lá pra gominha E foi chacanamanampai, chacanamanampai Ego sua amiguinha